Olá, e bem-vindos todos. Meu nome é Lionel Bershaw, bem-vindos ao workshop de comunicação de sentimentos através do Scratch. Espero que estejam todos bem animados com a nossa conferência. Eu entrei em algumas sessões e eu tenho adorado o que vem sendo apresentado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como usar o Scratch e o Scratch Junior integrado com a aprendizagem de emoção. Eu queria só ver se está tudo certo aqui. Aqui o que a gente usa sempre no início das nossas sessões é o nosso mood meter, o nosso medidor de humor. Então eu queria ver com toda a nossa plateia como é que vocês estão se sentindo. Nós temos aqui quatro quadrantes. Na parte inferior a gente tem o quanto de satisfação e para cima a gente tem a energia. Então você está com alta energia, mas ainda não está muito satisfeito com isso, é o vermelho, enfim. Então você vê se a energia é alta e vocês estão... Eu quero ver muitos verdes por aí, mas se vocês quiserem colocar a sua cor, a cor do seu humor nesse momento, por favor, coloquem no chat, junto com uma palavra que descreve a sua sensação agora no início da nossa sessão também. Então, 10, 15 segundinhos aí para todo mundo escrever isso no chat. E também vamos pegar essa oportunidade... Estou começando a ver. Uma pessoa... Amarelo? Amarelo é bom. Verde, amarelo são ótimos. Amarelo, é... Verde? Eu entendo que pode ser um pouco tarde depois do almoço ou muito cedo para alguma pessoa. Então, a gente pode estar com uma energia um pouco mais baixa, só esperando para tomar um cafezinho e dar uma acordada. Mas é um prazer tê-los todos aqui. Eu estou vendo um monte de verde. Ah, mas isso é bom. Como eu disse, meu nome é Lionel Bourgeois. Eu trabalho com um programa de educação em ciências da computação. E eu, no departamento de educação da cidade de Nova York, principalmente, o ensino fundamental. E eu tenho comigo aqui a Leslie, Leslie Johnson. Eu sou professora de escola pública. E eu trabalho com alunos até o quinto ano. Ótimo. Temos também conosco alguns convidados especiais que vão nos ajudar no workshop e dar o feedback com sua experiência trabalhando com o Scratch e o Scratch Júnior. Aaron, você pode começar a sua apresentação? Eu acho que você está mudo, Aaron. Está no mudo. Ah, isso é engraçado. Meu nome é Aaron Rowland. Eu sou professor de mídias em escolas públicas. Já uso o Scratch há muito tempo. Desculpe, o som dele está falhando. Mas falou que está... É um prazer estar ali. Obrigado. Eu vou pedir agora para o Aaron. Olá, meu nome é Aaron. Eu sou educadora de design e eu trabalho com Scratch. Ótimo. Mamu? Olá a todos. Meu nome é Mamu Allen. Eu sou especialista no Departamento de Ciências Computacionais nas escolas de Chicago. Então, eu que agradeço. É um prazer tê-los vocês aqui. A minha co-apresentadora, Leslie. E antes de a gente começar, queria só refletir um pouco com vocês. que, em relação à sua experiência, para que a gente pense sobre o que a gente vai falar ao longo desse workshop, a primeira coisa que a gente quer refletir é como que a gente pode usar a ciência da computação para expressar uma ideia. Porque, às vezes, a gente fala sobre a ciência da computação como algo para solucionar problemas, mas também é uma ferramenta ótima para a gente expressar ideias, coisas sobre as quais a gente pensa. Também, a gente queria refletir sobre como a gente pode usar a ciência da computação para nos ajudar a comunicar um sentimento ou uma emoção. Esse é o tema do nosso workshop, até, né? Então, vamos sempre pensar sobre isso ao longo das nossas atividades. E, pera só, no swap card eu estou vendo que o slide não estava apresentado. Agora está. Só queria ver se está funcionando. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre os nossos objetivos de hoje. Primeiro, as perguntas reflexivas. Mas os objetivos é a gente se divertir e sentir o prazer de aprender sobre ciência da computação. E é isso que é bacana, né? Aprender sobre como a gente pode usar o Scratch e o Scratch Jr. para expressar uma ideia. E também como o Scratch e o Scratch Jr. podem nos ajudar a comunicar uma sensação ou emoção. Então, esses são os nossos objetivos. E um geral na nossa agenda de hoje. A gente vai começar falando sobre como a gente pode usar a ciência da computação para expressar ideias e para comunicar sentimentos. Depois, a gente vai ter a oportunidade de criar usando itens, objetos do dia a dia, né? Que podem ser significativos para você ou para alguém que você conhece. Para criar um rosto que expresse emoção. Depois, a gente vai pegar esse rosto que a gente criou. Leva para o Scratch ou para o Scratch Jr. para animar e para que a gente consiga comunicar ainda melhor esse sentimento ou emoção. Depois, a gente vai ter o grupo do Spotlight e para os participantes compartilharem as expressões que foram criadas. E a gente pode até brincar da gente adivinhar qual é a emoção que está sendo expressada. E depois, a gente vai pensar um pouco mais em como usar o Scratch e o Scratch Jr. para expressar outras ideias e sentimentos. Então, como que você usaria a ciência da computação para expressar uma ideia para a nossa plateia e para os nossos palestrantes aqui? Escrevam no chat, mas deixa eu escolher primeiro uma das pessoas aqui do nosso grupo. Vocês podem pensar num exemplo em que vocês usaram o computador para expressar uma ideia? Eu posso falar, eu acho que... Eu adoro usar a ciência da computação e o Scratch Jr. especificamente para expressar ideias através de contação de histórias. E é sempre um prazer fazer isso com os alunos e conseguir criar uma história, a partir da sua perspectiva, que represente a sua experiência. Pode ser uma experiência que você teve na escola, na sua comunidade, em casa. E colocá-los no Scratch possibilita que outras pessoas se engajem com a sua história. Então, acho que essa é uma maneira super bacana de a gente ter a programação ajudando a expressar ideias. É um ótimo exemplo e que me faz também pensar como os alunos ficam animados quando eles começam a ver a sua própria história representada. E como o Scratch consegue ajudá-los a disseminar e a dar vida a essa história. Mais alguém do grupo? Leslie, quer falar sobre uma ideia que você conseguiria expressar através da ciência da computação? Eu já pedi para as crianças produzirem notificações sobre serviços públicos e explorarem diferentes maneiras de como eles pensam sobre projetos sociais que eles se interessam. Eu também estou olhando aqui para o chat e algumas pessoas falaram sobre arte, com certeza. Expressão de arte através da ciência da computação, histórias sociais para autismo. Eu estava até ouvindo uma das sessões mais cedo, em que eles tiveram uma sessão, os estúdios relacionados para crianças com autismo. E eu achei que essa é uma ótima oportunidade para as pessoas conseguirem se expressar. Entrando um pouquinho mais no assunto, não é bem uma ideia, mas alguém aqui já usou a ciência da computação para comunicar como você está se sentindo? Eu sei que as histórias sociais são uma maneira, elas refletem como a gente está se sentindo, mas alguém já pensou aqui, como compartilhar isso através da ciência da computação? Eu tenho um projeto, ótimo. Eu tenho um projeto que foi super interessante com os meus alunos. Nós pegamos palavras que representam emoções e a gente animou as palavras para expressar. Então, nervoso, aí a gente tinha a palavra nervoso e sacudindo na tela. Foi uma maneira bacana de as crianças refletirem sobre os sentimentos e como expressá-los. É ótimo, não é isso que pega o tutorial de animar o seu nome e usar de uma maneira diferente para expressar sentimentos e emoções. Essa é uma das atividades que a gente vai até falar sobre ela hoje. Eu tive uma tentativa mal sucedida, mas foi uma tentativa. Eu estava tentando fazer um projeto com diferentes arquivos de texto, com diferentes autores. Eu queria um programa que pudesse simular o estilo daqueles autores. Eu tentei adequar diferentes emoções. Por exemplo, uma pessoa que está com muita raiva ou muito feliz, mas não cheguei... Eu acho que é possível, mas não fui eu que consegui até agora. Não é bacana? E isso acho que entra numa outra questão que a gente vai discutir, que há diferentes maneiras de expressar nossos sentimentos. Então, uma das coisas que o Aaron falou é que se você está nervoso, a palavra pode ter mais movimento e que dê essa ideia de movimento e de nervosismo. Mas também a ideia que a gente fala que tudo que está com maiúscula, quando a gente está gritando, quando a gente escreve tudo em maiúscula, então tem algumas convenções que ajudam também. Mais alguém? Quer falar alguma coisa antes de a gente avançar para a próxima parte da sessão? Eu sei que a gente tem um pessoal no chat conversando sobre os projetos que eles fizeram. O microbit também é uma coisa que escreveram no chat. É um dispositivo de computação física que ajuda a expressar emoções e sentimentos. Vamos lá. De onde veio essa ideia? Esta aqui foi a nossa primeira tentativa de fazer programação com sentimento, que acabou virando um estudo, uma unidade, mas que pode ser... A gente começou no ensino fundamental, mas pode ser usado em qualquer nível na escola. E a gente trabalhou com um trabalho, com uma equipe da Sunset Spark, é uma organização aqui, que é daqui da nossa região, e elas... A ideia é a gente pensar num robô que possa expressar sua emoção com movimento, com luzes coloridas ou som, fazendo a programação no robô. E aí a tentativa de as pessoas descobrirem qual é a emoção. É uma atividade super que engaja muitos dos alunos, mas acabou virando até uma unidade. Então, a unidade de programação com sentimento identifica o conteúdo e atividades de aprendizagem emocional social e ajuda no entendimento da ciência computacional. Então, a gente enfatiza a importância da aprendizagem emocional, social. A gente conversa com os nossos professores e, falando com eles, a gente consegue entender a relação entre eles, como os conceitos de decomposição, reconhecimento de padrões. E tudo isso ajuda na comunicação dos sentimentos. Então, a gente tinha duas oportunidades para os alunos fazerem isso. Eles poderiam pegar um projeto ou podem ajudar outros alunos ou até professores sobre como lidarem com as suas emoções. Então, se você vem da aula de educação física e vai começar a matemática, você pode ainda estar com uma energia muito alta. Então, o que você pode usar para acalmar, para você entrar na vibe da matemática antes da aula da matemática? Um exemplo de atividade, né? E aqui é a offline, né? Porque a gente sempre fala sobre o valor das atividades offline, né? A gente fez as histórias com o emoji. E essa atividade, os alunos criam uma história usando emojis para descrever uma história de controle da emoção ou em que há emoção. Então, eles usam imagens de rostos e do clima, de alimento, animais e outras atividades. E nós já usamos, né? Então, os emojis já são, tipo, alguns... São trechos de programação, quase, nas nossas mensagens de texto. Porque a gente fala, passa uma informação através de um emoji sorrindo ou rindo para caramba, ou com coração. Então, eles já são uma linguagem criativa em si. Então, vamos testar aqui um exemplo. O que vocês acham que essa história com emojis significa, né? Dá uma olhada nos emojis e vejam se conseguem pensar em qual será essa história. Qual é a história por trás desses emojis? Enquanto a gente aguarda... Alguém perguntou, esses projetos estão disponíveis, acessíveis? Sim, sim, a gente vai colocar... Acho que no último slide a gente tem links para os recursos, para as ferramentas. Então, alguém aqui da equipe pode tentar falar sobre sua interpretação dessa história? Eu estou vendo já várias coisas muito bacanas no chat. Alguém aqui na turma? Sim. Então, olha, é um dia que está chuvoso. E a pessoa está triste porque estava chovendo, mas quando o sol sai, ele fica todo animado porque vai conseguir ir para a praia. E quando a gente pensa nisso relacionado com essa unidade, é muito interessante porque todo mundo tem uma maneira de interpretar a história, o que é ótimo. E está chovendo, eu estou triste, mas aí eu começo a ver que o sol está saindo. Então, eu não vou deixar essa tristeza ficar. Então, para ficar feliz, eu vou para a praia e aproveitar o sol que apareceu. Algumas pessoas também escreveram algo parecido no chat. Então, antes da gente continuar, eu queria perguntar, quais são algumas outras maneiras sobre... como as quais, ou através das quais podemos expressar nossos sentimentos ou emoções? Vocês podem responder isso no chat, né? A gente falou, mensagens de texto, e-mail, emojis, o que mais? Não precisa ser baseado na tecnologia. Pode ser uma coisa que faça parte da interação humana. Então, como que a gente pode expressar nossos sentimentos e nossas emoções? Para mim, é... A maneira como a gente caminha. Eu acho que a gente caminha de uma maneira completamente diferente. A postura mesmo, né? Quando a gente está feliz, ou quando a gente está com pressa, ou quando a gente está triste. É uma maneira física de expressar nossas emoções. Sim? Boa? Caminhar, é verdade. Na unidade, a gente também tem uma referência ao... Algumas referências que falam sobre como refletir sobre emoções durante... Ou como as pessoas caminham. Então, é a linguagem corporal. As pessoas capturaram isso no chat, mas eu gosto de expressar meus sentimentos em qualquer artesanato. Ou seja, desenhando, pintando. Eu gosto de escrever de forma criativa num diário. Então, criar um personagem, mostrando como minhas emoções mudam. Que não seja eu. Isso também pode ser divertido e terapêutico. Qualquer maneira de colocar a mão na massa e ser criativo ajuda. E isso é um bom exemplo de algumas estratégias que a gente usa para lidar com as emoções. Se precisamos mudá-las ou vocalizar. E até capturá-las para a gente se lembrar como você estava se sentindo num determinado momento. E a linguagem corporal, algumas pessoas estão falando sobre expressões faciais no chat, as sobrancelhas. E realmente estão nos elementos da face, que são perfeitas para a atividade de hoje. Mas antes da gente ir em frente, alguém mais quer falar alguma coisa? Linguagem corporal, expressões faciais. Alguém no chat falou sobre usar música. E sim, com certeza, isso realmente cria um clima. Sim, sons, né? Os sons que nós usamos para estabelecer um clima. Ou os sons que nós fazemos, por exemplo, dando risada, estar ofegante. Eu tenho um bebê de 14 meses e ela estava explorando todos os seus sons. Expressando todos os seus pensamentos e sentimentos. E alguns eram bem altos, outros eram mais baixinhos, suaves. Então, depende do horário do dia que ela expressa. Então, é difícil às duas da manhã quando ela está bem animada. Mas, enfim. Nós temos expressões faciais. Linguagem corporal. Uso de arte. Escrever um diário. E também o uso de sons ou música que a gente escuta. E os sons que a gente emite. Essa unidade entra em cada uma dessas coisas. E, com relação à computação, todos têm padrões que nós podemos destrinchar, reconhecer de sentimentos como felicidade, animação, entusiasmo. E que generalizações a gente faz com expressões faciais relativas a isso? Ou triste, bravo, desapontado. E que sons a gente faz? Parte das generalizações, se tem algum ponto fora da curva e como a gente pode usar essas informações para um projeto. Então, nós vamos nos focar em expressões faciais. Que é uma maneira que a gente pode expressar os nossos sentimentos ou emoções. E eu usei emoções e sentimentos. A gente pode até discutir as diferenças entre eles, mas hoje nós vamos usá-los com o mesmo significado. Então, isso leva a uma conversa bem interessante que podemos ter depois. Então, o que é essa atividade de criar rostos e comunicar sentimentos? O Departamento da Educação, o CS for All, junto com a Scratch, colaborou em workshops e sessões. E um dos primeiros que foi feito pelo Exploratorium, eles têm uma atividade onde os participantes fazem retratos significativos com objetos simbólicos e diários e transformando em rosto. Então, era uma metáfora. Então, por exemplo, pega um sabão em barra, que é o seu amigo mais borbulhante. Então, como diferentes objetos podem ter diferentes significados e podem transmitir características de uma forma brincalhona e visual. Então, por exemplo, suas sobrancelhas. Como é que a gente representa sobrancelhas de forma divertida? Era uma atividade que foi criada pela artista Hanok Piveni. Eu não sei como se pronuncia o nome dele. E esse projeto usa esses objetos do dia a dia. Tem um outro vídeo que foi inspirado no Exploratorium. Então, nessa sessão colaborativa do Scratch, tentamos fazer nossos próprios rostos. Então, nós pegamos vários objetos para explorar e desenhava no pedaço de papel. Para inspiração, nós pegamos exemplos do site do Exploratorium. Então, por exemplo, a tampa de um vidro, bexigas, lego. Nós criamos esses rostos e compartilhamos. E falamos sobre a extensão dessa atividade, que é a animação. Então, por exemplo, fazer com que ele piscasse. Quais são as coisas que a gente faz com o rosto, com relação à animação. O que representa você estar nervoso. Então, por exemplo, tremer um pouco. Então, os exemplos dados pelo Exploratorium foram, por exemplo, a animação de duas frames. E nós falamos sobre o Scratch no grupo. A ideia inicial dessa atividade era criar um rosto. Então, o que nós fizemos é... Como é que a gente pode usar esse rosto para expressar uma emoção? Como é que a gente pode usar essa atividade para comunicar sentimentos ou emoções? O que nós fizemos é pensar quais sentimentos que você gostaria de mostrar para essa atividade. E também pensar quais são algumas expressões faciais que comunicam esse sentimento. Por exemplo, como é que são seus olhos quando você está feliz ou aborrecido? E seu nariz? Se ele fica torcido ou se as narinas ficam abertas? E se você está rindo? Se os dentes aparecem ou não? Então, o que está acontecendo com sua boca quando você está expressando uma determinada emoção? Então, o que nós queremos fazer agora é usar alguns minutos para que todos tentarem fazer isso sozinhos. Você pode fazer aqui no lugar que você está trabalhando, na mesa, se você estiver no escritório, na mesa da cozinha, para a gente poder fazer essa atividade inicial que nós fizemos com o Exploratório. Então, olha no espaço que você está e colete objetos de todos os tamanhos e formatos para expressar o sentimento. Talvez você comece só pegando os objetos e aí eles vão te inspirar para alguma emoção ou sentimento. Então, vamos fazer isso por um minuto ou dois. E depois nós vamos explorar e criar. Então, pega um topo da mesa e comece a mexer as coisas para criar um rosto. Vocês podem até usar essas coisas assimétricas, por exemplo, um olho menor e o outro maior, para parecer que você está interessado ou intrigado com alguma coisa. Ou se você estiver concentrado. Então, quando estiver pronto, pode tirar uma foto desse rosto e vamos pensar como animar. Então, nós vamos fazer isso para os próximos minutos, para que vocês possam, vocês mesmos, colocar a atividade. Então, vamos começar coletando alguns objetos no espaço onde você está. Nós temos um grupo de panelistas aqui. Nós falamos um pouco sobre esse workshop. E se alguém quiser compartilhar alguns objetos que eles usaram para criar seus rostos, segurem em frente da câmera para que a gente também possa compartilhar outras coisas. Enquanto as pessoas estão buscando seus materiais, eu fiz isso com todas as séries, de dar para a escola até o quinto ano. E ter essa animação ilustrada com rostos. E aí a gente tentava adivinhar a emoção um dos outros. E conseguir colocar uma emoção corretamente naquela rostra é uma competência muito interessante. Eu acho que é uma coisa que a gente usa na vida inteira. Poder conseguir ler e entender os sentimentos um dos outros. Foi muito divertido e as crianças realmente adoraram. Eles adoraram tentar adivinhar, tentaram as emoções dos outros. E se tornaram detetives de emoções. Adorei isso. Vou roubar isso, viu? E eu vi que você segurou algo para a câmera, Arianne. Eu peguei esse rolo de lã. Eu desenrolei. E fiz como se fosse uma bola enrolada. Isso aqui, eu não sei nem como chama isso aqui. É para limpar tubos. Eu usei alguns desses. E eu tinha também um porta-copo. Eu não consigo encontrar, mas eu usei também. E aí, Mahmoud, eu vi que você tem um prato, né? De coisas. Sim, eu usei esse prato. E esses... ferramentas. E também... Uma pimenta do jardim. Umas cerejinhas. Esse aqui é um negócio para segurar hachi. Não sei como chama isso aqui. E eu achei que foi muito interessante. Porque a gente montava o rosto. E as coisas começavam a se relacionar com as outras. E aí, você podia contar uma história. E aí, você pode trabalhar com as plantas. E no jardim. Para recolher esses materiais. Eu achei isso incrível. Achei que foi um ótimo aspecto desse projeto. Eu estou presumindo, mas eu acho que isso é uma coisa que as pessoas gostam de fazer. Poder trabalhar no jardim. Sim, sim. Estou aprendendo. Pode ser frustrante, porque... Trabalhar no jardim pode ser bem frustrante. Hoje está muito calor aqui em Nova York. Então, a gente cansa de ficar no sol. Arian, tem alguma emoção que você acha que seu objeto consegue expressar? Arian? Sim, depois você, Arian. A gente volta para você. Eu queria capturar... Estar meio... Cansada, mas também animada. Talvez não estou descrevendo bem essa sensação. Eu diria exausta e calma. Essas eram as duas emoções que meus objetos ajudaram a mostrar. Ótimo, e você, Arian? Ótimo, e você, Arian? Eu fiz um projeto com materiais da natureza. Eu adoro andar no jardim, no quintal, procurando objetos. Aí eu vi esses olhos e essa boca. Que ótimo. Eu acabei de dar uma olhada no chat. Algumas pessoas estão colocando as fotos do rosto que eles montaram. Espetacular. Eu adorei. Carvão representando o cabelo numa das fotos. Achei incrível. Então, sim. Nós vamos fazer isso por mais dois minutos. Eu queria mostrar um pouco mais o que a gente está falando. Então, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver essa minha outra câmera. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer, com essa mentalidade, eu sempre coleto objetos aleatórios. Algumas pessoas acham que eu sou meio louco de fazer isso, mas tudo bem. E o que o Aaron está falando, ter um tema, muitos desses objetos vêm da minha filha. Então, tem aqui... A gente tem essas tampinhas para aquelas suquinhas que ela gosta de beber. Eu posso usar isso de olho. Esse aqui... Ela tinha um chapéuzinho de unicórnio no aniversário de um aninho dela. E uma das florzinhas caiu. E parecido com o que você tem no Elridge. Isso é o que eu uso. Eu usei isso para montar o berço dela. Então, aqui é um exemplo simples de objetos que têm um tema. E com essa ferramenta, parece que eu estou meio aborrecido, porque foi frustrante montar o berço. Eles têm um monte de parafuso e porca em lugares difíceis de alcançar. Foi frustrante. Então, aí eu tinha que lembrar para quem eu estava montando aquele berço. Aí eu mudo a direção e eu fico feliz. Esse é um exemplo muito básico de como você pode usar objetos aleatórios e montá-los de forma que formem um rosto. E brincar com as peças para expressar sentimentos. Por exemplo, isso aqui pode ser... Parece quase um ponto de interrogação. A pessoa pode estar se perguntando alguma coisa aqui. Um sorriso. Eu posso pegar aqui e parecer que a pessoa está piscando. Tem diferentes coisas que você pode fazer. E aqui são exemplos que outras pessoas do painel também mostraram. Isso é ótimo. Pena que eu não posso prestar tanta atenção no chat. Tem uns exemplos maravilhosos. Alguns colares, clips de papel. Muito obrigada por compartilharem. Agora, quando você tem uma ideia do que você criou, como é que eu consigo fazer animação? Por exemplo, a gente pensa isso com nossos alunos que conseguem fazer isso em um ambiente remoto. Talvez ser coletar imagens de objetos aleatórios e fazer um conjunto de slides. Se eles não conseguirem fazer isso pessoalmente, tirar uma foto, você pode fazer essa atividade mesmo assim. Já falamos sobre isso, mas quais são alguns objetos que vocês coletaram para fazer esse rosto? As pessoas usam alguns objetos bem interessantes no chat. E você pode dispô-los para montar um rosto. Por exemplo, a versão digital disso é tirar uma foto. Então, você tem uma foto inicial. Alguns estão compartilhando no chat. Também tem um link que eu vou compartilhar para vocês poderem compartilhar as suas fotos. E eu nem precisei perguntar. As pessoas já estão compartilhando. Aqui é um link para o Padlet. É padlet.com, lbbergeron, barra makingfaces. Deve estar disponível. Se vocês conseguirem hoje, tudo bem. Nós vamos manter isso para vocês por um tempo. Porque eu realmente quero ver o que as pessoas criaram. Então, como é que eu posso usar um rosto, por exemplo, se eu estou triste? Aqui está sorrindo. Então, eu posso fazer a animação invertendo a boca para que seja triste. É isso que a gente faz quando a gente movimenta os objetos para comunicar diferentes sentimentos. E aí você pode tirar uma foto dessa segunda carinha também. E com essa ideia inicial do Exploratorium é pegar essas duas fotos e trocar as duas fotos. Pega a mesma moldura e troca as imagens. Então, você sorri e fica aborrecido. E tem diferentes apps de graça que você pode usar para fazer isso. Mas o que a gente quer fazer é como é que a gente pode usar o Scratch e o Scratch Junior para animar o nosso rosto, para melhor expressar sentimentos. Como eu mencionei, você pode usar duas imagens. E uma das outras coisas que você pode fazer é a troca de costume. Você pode criar um ator, você pode mudar a direção do rosto e aí você pode fazer a animação para mudar de um para o outro. Por exemplo, aqui, quando você clica no ator, que fantasia que esse galo vai estar usando? Espera mais um pouquinho, aí volta para o galo 2, depois de dois segundos. É a mesma coisa que vocês estão fazendo. Então, quando você clica no ator, vai trocar para o rosto sorrindo, espera mais dois segundos e aí muda para a boca triste. Então, eu posso falar sobre uma carinha triste, por exemplo, principalmente se você está com crianças pequenas. E um exemplo aqui, eu queria mostrar rapidamente, aqui no chat, não no chat, aqui nos slides. Vocês conseguem ver o projeto? Então, olha, eu posso clicar aqui, mostrar como é que fica entre um ator e outro. Então, se eu coloco aqui, eu uso esse código básico, aí eu clico aqui no meu ator e vou em costume, que é fantasia, eu vejo aqui, as duas fantasias, o sorriso e o sorriso para baixo, aquela carinha meio triste. E eu uso o scratch para ficar indo de uma para a outra. Tem algumas outras maneiras de fazer isso, que são bem interessantes, usando os tutoriais bem básicos. Uma das maneiras de a gente tirar o melhor dessa abordagem é que os alunos podem pensar em como expressar seus sentimentos, mesmo quando eles estão fazendo um personagem, um ator correr, jogar um esporte, como o Aaron estava falando com aquele... É um barbante? O que é? Ah, é o fio, o barbante. Ok. E usando aquele novelo e como que ao puxar, como é que você pode mudar a cor e fazer uma animação nisso. e os alunos podem te perguntar, eu quero fazer isso, dá para fazer no scratch? Aí você manda eles verem um tutorial, você pode criar um sprite, colocar som ou voz, isso é super bacana, né? Você colocar a própria voz do estudante falando sobre o seu sentimento, por exemplo. Ou a gente tem alguns tutoriais mais complicados para ter um personagem animado ou mudar o tamanho do ator. Então, um exemplo aqui, no projeto do scratch aqui, que eu mostrei para vocês inicialmente, eu pressionei a barra de espaço, coloquei uma música para expressar o amor. Coloquei uns coraçõezinhos em cima dos olhos para expressar esse sentimento. Então, são muitas opções dentro do scratch. Uma outra coisa, eu falei com vocês, se vocês não têm objetos ou não conseguem tirar foto, você pode usar os atores que já têm as opções já dentro do scratch. Aqui, por exemplo, eu busquei, né? alguns itens e atores, você pode até fazer upload de imagens que você fizer download, mas é só para enfatizar aqui. Eu gosto, por exemplo, de esporte, futebol, basquete. Agora, com a Copa do Mundo chegando, eu estou animado. Eu também gosto muito de Harry Potter, então eu tenho aqui, ó, o frasco de poção, as varinhas, além das bolinhas para o de esportes e a boca é um arco-íris, porque eu gosto de arco-íris. Então, a gente vai fazer a animação disso para comunicar a alegria. Eu pressionei a barra de espaços e eu animei, mudei um pouquinho cada um desses itens. a gente tenta fazer com objetos, mas se não tiver objetos, a gente tem alternativas e ainda assim escolhendo coisas que são significativas para você. Eu gosto de esporte, Harry Potter e arco-íris. Você também pode fazer isso, como a gente falou, usando o Scratch Junior para animar um rosto usando. Os tutoriais bem simples disponíveis no site. A gente também falou sobre a programação como segundo idioma, ou outro idioma. Eu não me lembro como é o nome e título da atividade. Eu não tenho certeza, mas enfim. Tem um curso que mostra alguns tutoriais para a gente fazer com o Scratch Junior. aqui é um exemplo. Eu peguei objetos da minha mesa de trabalho, criei olhos, nariz e a sobrancelha e aí eu criei um ator, um personagem, um item para o sorriso e eu não estou animando o personagem em si. Espera aí. é só aquela, a foto fica estática e eu só animei esse personagem que eu criei, esse item que eu criei, que é a boca. Então, agora a gente vai dar para vocês a oportunidade para tentarem sozinhos. Eu sei que a gente tem 15 minutinhos até o final do trabalho de hoje. Então, eu queria só dar a todos a oportunidade de experimentarem. e até pulando um pouco, se vocês criaram um projeto e tiveram o Scratch Studio, pode compartilhar, tá? A gente vai dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem. Enquanto isso, eu vou mostrar algumas coisas porque eu vi que algumas pessoas do grupo já compartilharam um link do estúdio. Então, eu vou abrir aqui. Alguém escreveu Coding as another language, programação como outro idioma. Eu sei que algumas pessoas colocaram coisas aqui. Aaron, qual é o seu? Ah, na natureza. Ok, vou abrir. Esse é um exemplo. Eu vou só dar o play e você pode falar sobre o trabalho que você fez, ok? Você tem que clicar na bandeira. Eu gostei das sobrancelhas, que são aquelas... Eu gostei do cabelo. Talvez eu precise fazer uma peruca, eu vou usar isso. deixa eu abrir. Você quer falar o que você fez e o processo que você usou para animar e qual foi a... Você falou que você gosta de usar a natureza e eu acho que esse é um ótimo natureza, um ótimo exemplo de como a gente pode usar qualquer coisa. É, eu corri ali no meu jardim e aí tem uns perus que vivem no meu quintal, que vêm e visitam o quintal. Então, eu peguei pena do peru e peguei as folhas, peguei uma pedra para o nariz, eu montei no chão. E foi divertido só a busca, né, achar. Eu gosto de caminhar na natureza, buscar coisas e depois eu fiz alguns... Eu tirei algumas fotos de rostos expressando diferentes emoções e aí eu fingi que estava falando. Então, eu abri, fechei a boca e coloquei aquela bolhazinha de fala, né. É um exemplo perfeito de que a complexidade do projeto, embora ela tenha sido formulada, o projeto tenha sido formulado para crianças menores, mas a gente pode complicar o quanto a gente quiser, porque a gente está pensando que os alunos podem... Aliás, a complexidade do projeto pode ir aumentando à medida que você está trabalhando com alunos que aceitam e que conseguem trabalhar com maior complexidade. Alguém mais do grupo do Spotlight compartilhou? esse aqui é seu? É. Como é que eu do... a bandeira? Isso é incrível. aí fica para sempre assim. Ah, tá. acho que dá para ver que você pegou o prato, alguns dos objetos que você coletou e agora eles sendo usados no projeto em si, incorporando o elemento de caminhar que você falou. Você quer falar um pouco sobre o projeto? claro, posso falar sobre as fantasias, né? Eu estava tentando fazer o prato ficar preso no corpo do personagem, mas eu não sabia como que eu fazia uma coisa e seguir a outra. Aí eu fui editando. E para... para mudar um, um, o ator fazendo uma coisa, um, outro. Eu usei o broadcast blocks e aí, então, eu conseguia fazer um passo, outro passo, um passo, outro passo. E aí, a mensagem um faz aquele copinho sair e a árvore cresce. então, foi um pouco o raciocínio para eu conseguir chegar à animação que eu cheguei. Uma outra coisa que seu projeto não só incorpora a questão do rosto, mas uma das coisas que você está fazendo é uma ação, você está expandindo, você está indo além do rosto. A gente começou no rosto, mas a gente pode explorar os sentimentos de tantas maneiras, não é mesmo? Erin, você mandou alguma coisa? Eu mandei. Deixa eu te mostrar. Frazzle Saccum é o nome. É o segundo. Ok, ok. É só agora com a barra de espaço depois da bandeira. Foi só isso. Bem simples. Eu não consegui colocar áudio, até vou, mas não consegui ainda. Não, está bacana. Simples e eficiente. Gostei. E você mudando de minúscula para maiúscula demonstra como que o som pode representar duas coisas diferentes. Isso me lembra a minha filha que tem maneiras variadas de expressar o A dela. Às vezes é um A, às vezes é um A. E eu adorei porque são objetos muito simples. Aqui também a gente tem, eu sei que a gente está se aproximando do fim da sessão, queria só mostrar que esse estúdio foi preparado pela Leslie, não sei se vocês querem falar de alguns. Vamos lá, o do Knock Knock. Esse foi um projeto que começou no início do ano. Foi um exercício que as crianças fizeram quando eles estavam programando os jogos, ou as piadas, tipo o Knock Knock que tem em inglês, e aí a gente entrou nas atividades de rostos. Se você clicar na bandeira verde, Knock Knock, eu estou batendo quem é? E aí é uma brincadeira com o mugido da vaca, é uma brincadeira com as palavras em inglês. E aí, no final da piada, eles mudam a expressão, quando a piada termina, o rosto então sorri, está rindo da piada. Eles usaram recursos de desenhar, algumas crianças usaram rostos e não usando só os atores da biblioteca, então, tem alguns outros por aí. tem um que é o que eles acharam de máscara, acho que masks, alguma coisa que é o nome. Terceiro, é. Eu detesto ir para a escola usando máscara, isso é setembro de 2021. Colocaram até um cabelinho. Aí, em março, eles já não precisavam usar, não sabiam muito bem o que sentir, o que achar, porque estavam inseguros e em junho já estavam gostando de não usar máscara. Porque eles agora já gostavam de estar de volta na escola e ver os amigos sem a máscara. Esse é um exemplo muito bacana de como isso entra naquela aprendizagem sobre emoções sociais, porque às vezes o aluno não identifica por que ele está feliz, por que ele está triste, por que ele está frustrado. E aí, depois de, ele consegue entender com uma animação dessa. O Scratch, o Scratch Junior dão a oportunidade de expressar essa emoção e comunicar o que estão sentindo. e pode ser difícil para eles expressar isso em palavras quando estiverem conversando com um adulto, por exemplo. Eu realmente gostei desse. Essa é a parte bacana do Scratch, do Scratch Junior, que dá essas possibilidades que eles explorem o que é significativo para eles. Alguns dos meus alunos podem gravar uma coisa falando, mas tem mais dificuldade de ler. Então, é bem bacana. Eu queria ir abrindo projeto por projeto, compartilhar com vocês, mas coloquem o seu swapcard no chat e tentem entrar lá nos projetos que as pessoas estão compartilhando, porque é muito bacana. E a gente, por favor, colocam no estúdio também, que eu quero ver. O estúdio vai ficar ao vivo aqui, vai ficar acessível para as pessoas também. e nós temos só cinco minutinhos. E se a gente pensar em como se comunicar através da programação na sala de aula? Leslie, você quer só repassar essa lista? Claro. Eu gosto de colocar, quando eu preparo um slide, eu coloco, eu gosto de colocar referências e os links que eles precisam. Então, eu gosto também de dar exemplos no estúdio. Então, se eles decidirem, por exemplo, eu tenho alguns alunos que, é bem variado, alguns têm, outros não, experiência, eu gosto, então, dessa mistura e eu gosto deles poderem fazer um debugging ou mix e eu gosto e eu gosto do estúdio porque possibilita que as pessoas brinquem, se ajudem, é uma maneira de, a programação, aproximar as pessoas, elas trabalharem de maneira colaborativa. essa aqui, essa aqui é uma aluna bilíngue na primeira série, que não está aqui, não estava no país há muito tempo e ele conseguiu, é ele, conseguiu gravar a voz dele e mostrar emoções. na sala, eles conseguem marcar como eles estão chegando, se estão felizes ou não, então, facilita, porque tem as emoções que eles começam a entender que as emoções são importantes e reconhecê-las também é importante. Acho que não está dando para ver o som, mas ele gravou o som. No slide vai ter, as pessoas vão poder ver. Então, vamos só passar mais uns dois. Você quer falar sobre, esse aqui também é do Scratch Junior. Eles pegaram um projeto de um aluno bem novo. Eles gostam muito de desenhar, né? E aí, uma criança da primeira série pegou um desenho de uma criança ainda menor e animou. Eles adoraram só mudar a sobrancelha já muda a expressão. E como é fácil mudar a expressão de poucas maneiras. Então, tem, ó, preocupado, feliz, satisfeito. Então, até ajuda as crianças a aumentarem o vocabulário e comentarem como elas se sentem e avaliar outras pessoas com quem elas interagem, buscar esses padrões. Isso tudo foi muito interessante e importante para elas. E só a parte do vocabulário já é muito importante. Ó, triste, impaciente, hesitante. As crianças adoraram o elástico. Eu gostei do impaciente. e também a ideia de colocar adesivo também é bacana. Como a gente comentou antes, a Leslie também traz a ideia de expandir o vocabulário para que eles possam também se expressar melhor. Eu lembro que quando eu trabalho com os meus alunos de ensino fundamentais, eles só pensavam eu estou brabo. Mas brabo não, era frustrado, tão com medo, mas eles só sabiam falar a palavra. Estou brabo. E isso ajuda a expandir o vocabulário e entender as nuances dos sentimentos. a gente está quase sem tempo. Pode falar. Não, não, não tem problema. Eu só ia falar sobre esses projetos. Mas poder conseguir dar nome às emoções foi muito bacana nesse trabalho. então o nosso tempo acabou e sempre nessas sessões parece que a gente podia ficar falando horas, mas eu queria muito ver o que vocês compartilharam no chat, no estúdio, mas antes da gente sair eu não sei se alguém do grupo do Spotlight quer falar alguma coisa antes da gente sair e fechar na verdade a sessão. Adorei, foi divertidíssimo. É, muito divertido e foi ótimo a sessão. Eu adorei o trabalho de vocês, o insight que vocês nos deram, a perspectiva dos facilitadores e pessoas como a Leslie são pessoas que realmente me deixam embasbacado de como o trabalho pode ser bacana e bem feito. E eu vou mandar o slide que tem os links para ver esses trabalhos, esses projetos. Eu espero editar tudo que eu preciso também colocar em breve, também um tutorial em vídeo para vocês poderem usar. Tem alguns recursos, outros recursos como a Leslie mencionou. Aqui você vê vários modelos, templates e alguns outros recursos que você pode já estar usando o CS First, a caracterização e a animação de um nome para ajudar vocês a facilitarem uma atividade semelhante a essa. começar. Então, essa aqui é a nossa arroba, nosso hashtag. A gente sempre compartilha a coisa e a gente está se preparando agora para os treinamentos de verão no Hemisfério Norte. Então, com isso, agradeço a presença de todos, a participação de todos. Muito, muito obrigada. Eu vou ver todas as fotos agora com calma. Ótima conferência para todos. Obrigada.